E ae, Wellington Silva, To Silva, To Silva Kit Kat celebra os breaks que mudaram o mundo Áustria, 1800 e tralala Um jovem doutor resolve dar um break Ta ligado né DJ? Eu sou o Wellington Silva Eu sou o MC Jamaica Eu sei que o Thiago fala cachorro Olha essa vibe aquelas mina que gosta de se achar Ah, 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 ah Só porque elas é bonita tudo elas querem ganhar Ah, 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 ah Me pedi um chocolate, um chocolate eu mando assim Toma o Kit Kat e paga uma pra mim Toma o Kit Kat e paga uma pra mim Ela pediu chocolate eu vou lhe dar um Kit Kat Ela gosta e paga um boquete, Kat Ela gosta e paga um boquete, Kat Ela gosta e paga um boquete, Kat Catch ela gosta e paga um boquete, Kat Ela gosta e paga um boquete, Kat Cat, ela gosta e paga um boquete, Kat Tá ligado né DJ? É o eyeballsley E o Iron, o salsa É o MK Jamaica Olha essa vibe aquelas minas que gostam de se achar Só porque elas é bonita, tudo elas querem ganhar Me pedi um chocolate, um chocolate eu mando assim Toma o kit e cat e paga uma pra mim Ela pediu chocolate, eu vou lhe dar um kit e cat Ela gosta e paga um boquete, cat, cat Ela gosta e paga um boquete, cat Ela gosta e paga um boquete, cat Ela gosta e paga um boquete, cat, cat, cat Ela gosta e paga um boquete, cat E ae Wellington Silva, ae pai, cê maldade? Essa aqui tá tonelada, é só um modelão fiote Se escreve eu, escreve eu, escreve eu, escreve eu E paga uma pra mim Toma o Kit Kat e paga uma Toma o Kit Kat e paga uma pra mim Toma o Kit Kat e paga uma pra mim Ela pediu chocolate, eu vou lhe dar Kit Kat Ela gosta e paga um boquete Cat, cat, ela gosta